Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o que? Nós vamos trabalhar com a dificuldade do nosso jogo. Como assim, Danilo? A cada instante do jogo, o jogo tem que ficar mais difícil para o usuário. Então aqui em Desert, o que nós vamos fazer? Vamos analisar primeiro. Então, logo na hora que começa o layout, o que eu faço? Eu já defino um valor de movimento para o chão, que também esse mesmo valor é utilizado para movimentar os inimigos, correto? Então pessoal, aqui nós vamos fazer o seguinte, eu vou criar um evento, sistema, em que lugar? Como se trata da dificuldade do game, eu vou até criar aqui, solto, logo no começo. Então eu vou vir aqui, addEvent, de sistema, e a cada every, a cada quantos segundos? A cada xseconds, então a cada 2 segundos, pessoal. O que eu vou fazer a cada 2 segundos? Primeiro eu vou arrastar isso aqui para cima, pronto, vou ficar aqui. Então a primeira ação, quando start layout eu faço isso, a cada 2 segundos eu faço alguma coisa e depois vem os grupos. Então, a cada 2 segundos eu vou fazer o que? Eu vou fazer com que o meu sistema adicione para a variável ground, movement, um valor. 1, por exemplo. Então, a cada 2 segundos, o nosso jogo vai ficar mais difícil. Então se eu der um play aqui, vamos lá. A cada 2 segundos os objetos vão ficar mais rápidos, inclusive o chão. E o ideal, pessoal, também, se nós analisarmos, é que o plano de fundo também ficasse um pouquinho mais rápido. Talvez, vamos ver aqui. Pronto. Olha que interessante. Então está aí. Estou conseguindo desviar dos meus objetos. Tá? Pronto. Cada vez mais eles vão ficando mais rápidos. Legal, né? E também poderia fazer o seguinte, com relação à dificuldade, pessoal. Então, eu poderia, aqui, cadê? A cada 3 segundos, correto? Eu poderia deixar randômico. Random. De 2 a 5, por exemplo. A criação dos itens. Ou poderia também fazer o quê? Fazer com que os itens aumentassem o tempo de criação deles, conforme aumentasse o quê? A dificuldade do meu jogo. Tá? Então aqui, ó. Eu deixei um valor random. Então, com isso, às vezes, podem ser criados os elementos de maneira mais rápida ou mais demorada. Tá? E aí, eu não tenho esse controle em cima da criação. Apenas da velocidade de movimento deles. Outra coisa. Se nós olharmos, ó. Eu tenho pulo duplo. Eu poderia desabilitar este pulo duplo. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui no nosso player. e eu não vou ter mais quem o jumpthru. Cadê ele? Cliquei aqui no player. Jumpthru? Não, não tem. Pronto. Então, eu tirei o jumpthru. Só que tem um problema, né? Qual o problema, Danilo? Será que um pulo com a velocidade inicial consigo pular os obstáculos? Vamos ver, ó. O jeito que está. Opa. Eu não consegui. Tá? Vamos testar de novo. Vamos lá. Vamos aguardar. O obstáculo chegar. Opa. Ó. Então, o que eu preciso fazer? Vamos começar um pouquinho mais rápido. Em vez dele se movimentar com 4, inicialmente, vai se movimentar com 6 pixels. Vamos ver. para que ele consiga passar por baixo do player quando eu pular. Vamos lá. Opa. Aí, ó. Show de bola, hein? Então, deu certo. Se eu errar o pulo, eu morro. Então, tá aí. Agora, vamos testar novamente, só para ver o nível de dificuldade. de como ficou. Opa. Consegui. Consegui de novo. Vamos lá. Estamos conseguindo. Opa. E até parece que ele ficou mais fácil, né, gente? Conforme aumenta a velocidade. Se eu controlar certinho o clique, eu consigo. Pronto, ó. Show de bola. Então, alteramos a velocidade aqui, ó. De criação dos nossos componentes, né? Então, conseguimos criar uma espécie de nível de dificuldade. Tá? Então, pensem um pouquinho. O que vocês acham que seria interessante colocar aqui como dificuldade também? Para melhorar a dificuldade. O que nós podemos fazer para otimizar essa questão? E deixem nos comentários. Pessoal, um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.